Boa tarde galera, bom, ontem nós demos uma passada nos conceitos e teorias de protocolo, REST, JSON, hoje nossa aula será focada no REST DataWare, o que nós iremos fazer hoje é justamente aquilo que todo iniciante precisa, saber instalar, onde baixar, a manutenção, nós vamos criar um servidor totalmente do zero, para vocês virem a produção de um servidor REST DataWare, a simplicidade da produção, vamos configurá-lo, testar as propriedades, vou falar do CGI, vou falar do Apache, vou falar de como configurar, como debugar, nossa aula hoje vai ser centrada na parte do servidor, ok galera? Então vamos lá, vou começar aqui mostrando a vocês, primeiro, REST DataWare, onde conseguir o REST DataWare? Você tem a opção de, um, procurar o nosso fórum, REST EASIO OBJECTS, você tem o nosso Telegram, que a gente vai acabar mandando você para o nosso Skype, eu mesmo faço isso direto, né? E você tem o site oficial do REST DataWare, que é onde está a nossa licença e todas as nossas informações, eu já criei o REST DataWare tem dois anos, vamos fazer dois anos, então aqui tem toda a documentação, o SourceForge, esse download aqui, o principal, que nós colocamos aqui, geralmente ele é uma versão estável de todo aquele recurso que a gente implementou naquela época que foi criado aquilo dali, um exemplo, essa versão 876, que é a versão que está agora na capa do SourceForge, hoje se forem acompanhar no Trun, que a versão de hoje, eu acho, é 1027, então nós estamos várias versões acima dessa daqui, né? Justamente porque nós procuramos um ponto de partida, essa versão aqui, ela não tem bugs relevantes até a data que nós colocamos aqui, então tudo que foi proposta nela está funcional, porém, se você quer uma versão com todos os recursos atualizados, agora nós vamos mostrar para vocês como nós mantemos o REST DataWare, REST DataWare atualizado, se você não quiser usar essa versão, como todo mundo fica perguntando, como é que baixa o REST DataWare? Gente, é simples, parem de perguntar isso, simplesmente venha no SourceForge, ó, SVN Files, ok? E você tem dois jeitos de baixar, está vendo aqui, ó, a versão atual, 1029, eu quero baixar essa versão 1029, você pode vir aqui, ó, Download Snapshot, ele vai baixar a versão 1029, vejam que o SourceForge vai gerar um arquivo para vocês, para vocês poderem baixar todo esse commit dessa versão 1029, né? Então depende um pouco da velocidade da internet, mas ele gera lá um base, ele pega aquela árvore ali de diretório dele e gera o snapshot daquilo ali e manda para vocês aqui na tela, vai abrir o download e tal, eu nem vou esperar muito, porque ele não demora tanto assim não, deve ser a nossa internet aqui, ó, tanto que eu vou tentar de novo só para ver aqui, ó, Olha lá, eu viro, já veio, ok? Vejam que está aqui, ó, REST DataWare, Components, 1029, Trunk, o Trunk é a nossa versão estável, então, o Branch é a versão de teste, então o que você faz? Se vocês quiserem baixar a versão atual sempre, ou vem aqui em Download Snapshot, ou, existem duas formas, um é essa daqui, essa URL é para SVN em modo linha de comando, geralmente quem usa isso aqui é Linux, então se você tem um client SVN Linux, ele geralmente é linha de comando, então a linha já está aqui, ó, no Linux será, se eu não me engano, somente isso daqui, caso você queira criar a pasta, ele pede para colocar o resto aqui, ó, então se eu quero somente a URL, eu tenho um cliente lá no Linux que ele aceita a URL, ao invés de ser em formato Checkout aqui, ele aceita o HTTP, que é igual no caso do Windows do Tortoise, gente, é muito simples, está aqui, ó, HTTP, é só pegar essa parte aqui da URL, até o nome Trunk, ó, acabou, ó, só isso aqui, esqueçam o espaço, só esse pedacinho, então ao invés de perguntar isso daqui, é só, quero no Tortoise, vem aqui, ó, Trunk, copiar, criem uma pasta, para vocês, então eu vou criar uma pasta aqui temporária, ó, só para vocês, ó, DWTemp, ok, na pasta DWTemp, agora eu vou baixar, então eu tenho Tortoise aqui instalado, vocês tem que instalar o Tortoise, é só vir aqui, ó, Checkout, que ele já pegou aquela URL que eu copiei lá atrás, na hora que eu mostrei para vocês, que é essa URL aqui, ó, ó, só essa partezinha aqui, ó, então eu vou fazer de novo, copiar para vocês, ó, só essa partezinha, é somente copiar, né, e fazer o Checkout, quando fizerem o Checkout, vejam que o próprio Tortoise vai se encubir de trazer todas as peças, tá aí, ó, ele já está baixando, ok, gente, suponhamos que ele já terminou de baixar, então a pasta já está versionada, eu vou cancelar isso daqui, porque eu já tenho a pasta versionada, então eu nem vou deixar essa pasta aqui de sujeiro, ok, vou apagar todo o lixo que tem aqui na pasta Temp, porque eu vou usar essa pasta Temp para os nossos exemplos, então, já tenho o resto da tabela baixado, já fiz o download, ou com Tortoise, ou do Snapshot, ou no linha de comando Linux, ok, Suponhamos que vocês já descompactaram o de vocês, eu vou, a pasta que eu tenho o meu hash dataware já descompactado, suponhamos que vocês criaram a pasta com esse nome, hash controls igual a minha, e descompactaram aqui dentro, a versão de vocês colhe, então, o trunk de vocês seria isso daqui, esse pedaço, ok, vou instalar o hash dataware, existem dois jeitos muito práticos de instalar o hash dataware, o primeiro deles é, dentro do Snapshot ou do SVM, existe um instalador fornecido pelo nosso amigo, Paulo Tenório, ele forneceu para nós, ele que mantém é o DWInstall, aqui estão as fontes do DWInstall, caso vocês queiram mexer e ajudar a gente em alguma coisa, o DWInstall, ele tem a instalação do hash dataware, mostrando o SVM, né, e ele tem aqui, mostrando para vocês, nosso grupo do YouTube, Telegram, Skype, tira dúvidas do fórum, e aqui o link do Tortoise, ok, próximo passo, você escolher em qual versão do Delphi você quer instalar o hash dataware, no meu caso, eu tenho ele instalado no Delphi 7 e no Delphi Berlin, ok, aqui diz a plataforma, né, essas opções são simples, aqui diz para você qual o conector que você vai usar, o que é o conector? O hash dataware, os componentes DBWare, eles usam um componente descendente da classe de dataset, para poder trabalhar com os dados que são trafegados pelo hash dataware, então, um exemplo disso seria um FD, que é o FireDack ManTable, o FireDack ManTable, ele pode ser usado no hash dataware como classe base, para poder você usar os dados dentro da sua aplicação, você não vai ver na tela um ManTable, ele só é a herança de classe base do hash dataware, para você, visualmente, você vai ver uma query do hash dataware, mas essa opção, dependendo da opção que você marcar, é que vai funcionar aonde você precisa, um exemplo desse seria, o Jedi MemoryTable, ele não funciona em mobile, então, você não tem como usar o hash dataware em mobile, se você usar o Jedi, mas você pode usar o FireDack e o KB ManTable, esses dois são compatíveis com o mobile, aí, a nossa query hash dataware, que é o nosso SQL query, ele vai herdar as propriedades desse componente descendente original, levando, assim, para você, mais propriedades do que aquilo que você teria somente com o componente FireDack comum, caso você queira usar o KB ManTable, você vai ter exclusividades dele, para você poder usar, porque o hash dataware só vai transportar os dados para você, a herança base vai permanecer, normalmente, ou KB ManTable, ou FireDack, ou Jedi, então, eu vou escolher aqui, FireDack, aqui, é o diretório que vai ser instalado o hash dataware, então, eu vou próximo, e aqui diz para você, a versão que você quer instalar, do hash dataware, essa parte é a mais importante, Por que? A versão DataSnap, é essa versão, Easy Objects, a versão base original, porém, essa versão, não tem sofrido, melhorias, ela tem sofrido somente correções, então, o nosso curso, ele é todo baseado, na versão Core, por que a versão Core? Porque a versão Core, ela tem uma série de improvements, que a versão DataSnap, nunca vai suportar, Primeiro, por que a versão DataSnap, hoje, o DataSnap, ele funciona, da versão XE5, acima, por que o DataSnap, versão anterior, não é compatível com esses, então, a gente teve que escolher, um DataSnap, que fosse compatível com o Mobile, que é o da versão XE5, acima, mesmo assim, o Indy, que vem com esse DataSnap, ele é desatualizado, então, você ainda tem alguns problemas, o DataSnap real, bom de uso, seria, mais ou menos, do Berlin, ou Seattle, ou acima, então, você teria um bom de uso, mesmo assim, com todas as limitações, e problemas, que o DataSnap tem, e a versão Core, não tem essas limitações, e problemas, ela não tem DataSnap, todo o modelo da versão Core, é totalmente Full REST, como foi apresentado, na aula anterior, então, como ele é Full REST, ele consome menos recursos, da máquina, ele não faz cache, ele não fica mandando cookies, ele não fica gravando cookies, ele não grava a sessão, tudo é respondido da memória, e quando há acesso a disco, é somente se você criou um evento, que acessasse o disco para tal, porque, em HASH DataWare, não há essa necessidade, lembrando, que o nosso curso, é todo em Core, então, você vai clicar, aqui, em HASH DataWare, Core, mas, o que é isso aqui? Conector, Conector, é porque os componentes DBWare, do HASH DataWare, eles requerem uma classe intermediária, do HASH DataWare, para poder falar, com o seu componente, de acesso a banco de dados, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu tenho um acesso a banco de dados, usando FireDAC, um FD Connection, nós mostraremos isso no nosso servidor, você vai precisar, de instalar, o driver, do Conector, HASH DataWare, FireDAC, para poder conseguir, trabalhar com ele, ah, beleza, eu estou usando o Delf Starter, eu não tenho FireDAC, não há problema, você pode usar o Delf Starter, instalando o Zeus, é só vocês instalarem, o pacote Zeus, de conexão a banco de dados, breve, nós faremos mais drivers, estamos portando os drivers, para Unidac, N-DAC, e agora nós temos o Zeus, FireDAC, em Lazarus, nós temos o Lazarus Driver, Zeus, também teremos o Unidac, N-DAC, e teremos mais suportes a drivers, de banco de dados, porque é só o conector do servidor, a aplicação cliente, não usa, o acesso direto ao banco, então é por isso, que nós usamos, um componente de acesso, de memória, é o Memory Table, essa é a vantagem, do HASH DataWare, e no caso do HASH DataWare, não quero pagar licença do Delph, porque eu não tenho tanto volume de trabalho, eu quero somente estudar o Delph, então simplesmente você baixa os EUs, instala os EUs, instala o Indie, e instala o HASH DataWare, você vai ter tudo funcionando, como se fosse uma versão paga do Delph, normalmente, aí é só vocês, aplicarem o próximo passo, vocês podem apertar o botão aqui, de atualizar, que o HASH DataWare vai baixar um SVN, antes de fazer a instalação, mandem apertar próximo, nessa tela aqui, é só apertar o botão, instalar, quando vocês instalarem, vai aparecer aqui no mesmo, as informações de instalação, e não haverá problemas, lembrando que, antes de começar o instalador, do HASH DataWare, se vocês forem usar o DW install, eu recomendo, a todos, vocês, simplesmente, entrarem na pasta core, entrarem na pasta help, acessarem o arquivo CHM, caso vocês não consigam ler-lo, cliquem com o botão direito, propriedades, e venham aqui, em segurança, se eu não me engano, não, em geral mesmo, é aqui, vai ter um ícone aqui embaixo, aqui falando que o arquivo, está bloqueado, vocês cliquem para desproteger, e vocês entrem aqui no help, porque esse help aqui, tem uma informação importante, para vocês, sobre o próprio DW install, além dele mostrar, os passos de instalação, ele vai te mostrar, na instalação manual, aqui, os pets, que você tem que adicionar, no libro de pet, do seu Delph, então, esses pets aqui, eu recomendo, vocês adicionar, antes de rodarem, o DW install, para não haver, nenhum problema, de instalação, e, essa parte aqui, packages, é muito importante, vocês lembrarem, que eu não sei, quem conhece, a convenção de nomes, das compilações do Delph, mas, essa parte aqui, packages, os nomes aqui, D24, D25, correspondem, a versão, do seu Delph, então, caso vocês, queiram saber, a versão do Delph, vocês podem, entrar aqui, no google, colocar aqui, versions, D24, só por comparação, ele vai vir, aqui para você, olha lá, compiler versions, e está lá, no site, do rádio estúdio, então, ele tem, para você, aqui, olha lá, trazendo, para você, a numeração, do produto, de versão, então, está aqui, essa versão, é atual, é o Tóquio, Berlim, é Seattle, e, por aí vai, vocês vão tendo, as versões, do Delph, está aqui, vocês não, vão ter problema, em saber, a versão do compilador, mostrando, a vocês aqui, a tabela, de compilação, do Delph, vou mostrar, a pesquisa, que foi feita aqui, que é isso daqui, vai ser a primeira, consulta, ok, não é problemático, então, dando sequência, a isso daqui, vocês vão substituir, só esse diretório, pela versão do Delph, de vocês, o resto, seria todos esses aqui, aí, vocês rodem, o DW install, lembrando, que a instalação, manual, caso, vocês queiram fazer, também, vai requerer, que vocês, adicionem, os Libra de Pets, então, aqui no nosso manual, vai mostrar, isso aqui, para vocês, aonde é, vocês adicionam, os Libra de Pets, ok, e nós agora, vamos partir, para, como se estivéssemos, instalando manualmente, eu vou dar, uma sugestão, que é a sugestão, de como, eu faço, ok, eu uso, o Delph Berlin, então, dentro da pasta, do Berlin, que é a D24, tem um arquivo, Project Group, e esse, Project Group, ele tem, todos os, os projetos, do DW, anexos a ele, eu uso, para compilar, o Brito, usa, o Binho, usa, a galera, que usa, o Delph, às vezes, todo mundo, gosta de usar, esse Project Group, porque ele ajuda, até para instalar, é esse aqui, só que eu vou mostrar, para vocês, direitinho, aqui, eu vou abrir, ele, vou mostrar, no meu, hash, da Taué, onde ele, se localiza, vejam, que aqui, ele traz, todos os exemplos, o hash, da Taué, tudo, então, eu vou pegar aqui, vou abrir a pasta, aqui, no Delph, você vem aqui, em Show Explorer, ele vai abrir, uma instância, do Explorer, para mostrar, a vocês, no meu, vejam aqui, na pasta, D24, que é o Berlim, é onde eu uso, tem esse arquivo, o Project Group, é esse arquivo, então, se vocês mandarem, abrir ele, no Delph, vou mostrar, aqui, vejam, que ele, é esse arquivo, aqui, é só, mandar, abri-lo, ok, vou, desinstalar, o meu, o meu, o meu, o meu, desinstalar, tudo, aqui, e, vou, limpar, também, tá, tomando, por base, que vocês, não, adicionaram, ainda, os, library, pets, vou mostrar, aqui, no Delph, Berlim, como, que se faz, então, é bem, simples, vocês, vem aqui, antes, de começar, a instalação, antes, até, de mexer, com, project group, vocês, vem aqui, em tools, options, o Delph, vai aparecer, para vocês, agora, uma caixinha, bonita, antigamente, era até, pior, zinha, né, mas, tá, aqui, vou mostrar, para vocês, ele, vem aqui, environment, options, é, só, vocês, descerem, um pouquinho, aqui, Delph, options, library, ok, os, library, pets, vocês, tem, que, adicionar, para, todas, as, plataformas, que, vocês, vão, usar, compilar, porque, senão, quando, vocês, forem, compilar, outra, plataforma, ele, vai, reclamar, de, algum, unit, que, está, faltando, aí, você, vai, falar, ah, mas, eu, não, adicionei, aquela, vez, não, você, pode, ter, adicionado, somente, uma, plataforma, então, tem, que, adicionar, em, todas, nosso, caso, eu, vou, mostrar, como, adiciono, em, uma só, vocês, vim, aqui, o, Win32, é, só, vim, aqui, rede, sensas, ok, vou, pegar, aqui, uma, própria, pasta, do, 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 e, vou, mandar, abrir, lá, dentro, como, geralmente, nossos, computadores, tem, muita, porcaria, porque, mexemos, em, muita, coisa, então, geralmente, temos, muita, coisa, né, mas, está aqui, isso, aqui, pastas, do, hash, dataware, vou, abrir, uma, aqui, só, para, poder, mostrar, porque, isso, facilita, nosso, trabalho, então, está aqui, vocês, adicionariam, no, library, patch, do, delph, de, vocês, da, pasta, core, ó, a, pasta, que, vocês, vão, adicionar, é, a, pasta, source, vocês, vão, adicionar, de, com, conector, que, vocês, vão, usar, então, vocês, vão, adicionar, file, dac, adicionem, a, pasta, file, dac, zeus, zeus, futuramente, o, asterisk, que, é, cpabx, dm, dados, vocês, vão, adicionar, essa, pasta, vocês, vão, adicionar, essa, pasta, libis, e, a, pasta, json, adicionando, pastas, é, o, suficiente, para, vocês, poderem, começar, a, instalação, manual, então, com, essas, pastas, no, library, patch, já, adicionadas, caso, tenham, dúvidas, em, quais, são, as, pastas, consultem, o, manual, do, hash, data, ware, que, está, na, pasta, do, hash, data, core, está, aqui, ó, help, help, instalação, instalação, manual, entendeu, então, nós, já, temos um help, estamos, melhorando, o, nosso help, o, nosso help, fala, bastante, coisa, já, sobre, o, funcionamento, e, coisas, do, hash, data, ware, é, eu, quero, agradecer, o, nosso, usuário, aí, o, Anderson, Fiore, que, está, lá, na, Itália, que, ele, ajuda, gente, ele, é, um, Italo, brasileiro, ele, que, está, o, help, ele, está, aí, no, nosso, grupo, né, inclusive, ele, está, fazendo, o, curso, para, poder, ajudar, no, help, mesmo, e, nós, vamos, converter, o, help, para, outras, línguas, porque, o, resto, da, ta, ta, tornando, famoso, fora, do, Brasil, tem, gente, nos, Estados Unidos, pedindo, help, fora, a, gente, vai, fazer, esse, trabalho, para, todo, mundo, ter, acesso, para, tornar, ferramenta, muito, bem, usado, então, ta, aqui, as, pastas, que, vocês, tem, que, adicionar, no, library, patch, lembrando, que, esse, início, aqui, é, onde, está, salvo, o, seu, hash, data, é, no, caso, quando, ele, fez, o, anual, essas, duas, pastas, era, onde, estava, salva, pode, não, ser, o, caso, de, vocês, vocês, tem, que, lembrar, essa, parte, aqui, né, são, essas, pastas, aqui, aqui, é, o, que, eu, falei, para, vocês, referente, ao, delf, de, vocês, então, quando, for, na, parte, paquês, vocês, vão, escolher, referente, ao, número, do delf, vocês, como, eu, mostrei, ali, na, internet, e, aí, vocês, vão, pegar, entrar, no delf, de, vocês, abrir, o, project, group, na, pasta, d24, tem, esse, daqui, que, ele, vai, ter, para, vocês, todos, esses, projetos, de, hash, data, é, todos, eles, todos, esses, projetos, aqui, então, a, partir, do, momento, que, vocês, todos, esses, projetos, aqui, do, hash, data, o, componente, do, hash, data, é, esse, e, o, driver, que, você, que, 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 caso, você, não, tem, os, instalado, não, se, preocupe, não, preciso, instalar, instale, o, fire, dark, não, e, aí, vai, entrar, um, detalhe, muito, importante, na, instalação, manual, venham na pasta, source, e, aqui, dentro, aqui, que, é, uma das dúvidas, tem um arquivo, INC, que, é, um arquivo de includes, do Delph, esse arquivo de includes, se, vocês, olharem aqui, ele, tem, dentro dele, o, dataset base, que, vai ser usado, no, hash, data, ware, então, você, escolhe, aqui, no arquivo de includes, caso, você, faça, manualmente, a instalação, qual, é, o, dataset base, que, vai usar, se, você, desmarcar, aqui, e, deixar, Jedi, você, consegue, usar, do Delph 6, ao, Delph, Tokyo, porém, o, Jedi, não, funciona, em mobile, só, em desktop, o, Jedi, não, funciona, em FMX, só, em VCL, então, você, tem, que, ter, essa, limitação, em mente, funcionaria, muito, bem, no, caso, de, você, usar, um, Delph, Starter, não, você, poderia, usar, Jedi, que, Jedi, com Zeus, porque, você, teria, que, usar, essa, combinação, Jedi, com Zeus, ou, Cabement Table, que, seria, essa, segunda, opção, aqui, que, você, desmarcaria, a, Cabement Table, tá, aqui, né, e, por, terceira, opção, você, pode, usar, o, Fire, Dark, as, únicas, duas, opções, que, funcionam, mobile, é, o, Cabement Table, novo, e, o, Fire, Dark, esses, dois, funcionam, mobile, então, você, teria, a, opção, de, mobile, mas, o, Cabement Table, não, sei, como, ele, se, comporta, em, antigos, então, a, opção, do, Lazarus, você, não, de, vir, aqui, no, arquivo, de, include, porque, ele, usa, o, componente, memory, table, padrão, do, Lazarus, eu, vou, deixar, aqui, em, Fire, Dark, a, nossa, instalação, então, eu, vou, vir, aqui, lembrando, aquele, include, é, do, memory, table, de, carga, de, dados, não, do, driver, então, você, pode, ter, o, seu, include, lá, de, memory, table, ser, o, cabement, table, você, ter, o, driver, do, Fire, Dark, e, do, Zeus, instalado, porque, você, prefere, os, dois, para, poder, trabalhar, nos, seus, métodos, lá, no, servidor, que, são, os, nossos, eventos, ah, eu, quero, ter, tudo, Fire, Dark, você, pode, tudo, Fire, Dark, isso, depende, da, sua, escolha, não, da, minha, então, estou, dando, liberdade, ensinando, como, funciona, vamos, instalar, para, instalar, você, tem, algumas, opções, a, primeira, delas, é, essa, daqui, eu, dou, build, depois, install, mas, você, pode, instalar, direto, lembrando, que, a, ordem, sempre, tem, que, ser, essa, o, hash, data, depois, drive, então, nós, iremos, instalar, o, hash, data, ware, como, o, meu, já, está, instalado, ele, não, vai, dar, nada, ele, só, vai, me, falar, da, BPL, vou, instalar, o, driver, do, fire, da, que, eu, posso, da, build, depois, instalar, mas, eu, vou, mandar, instalar, direto, que, ele, vai, compilá-lo, então, ele, já, fez, vai, mostrar, agora, os, componentes, que, ele, vai, instalar, lá, o, nosso, driver, e, eu, vou, instalar, os, os, também, para, mostrar, para, vocês, como, que, funciona, só, a, instalação, manual, é, muito, simples, não, há, trabalho, nenhum, entendeu, então, o, hash, data, já, está, instalado, e, agora, partiremos, para, a, a, instalação, do, apache, o, apache, que, vocês, vão, usar, caso, vocês, queiram, usar, CGI, eu, vou, postar, aí, no, grupo, para, vocês, ele, já, tem, o, arquivo, que, eu, estou, mandando, para, vocês, ele, já, tem, o, arquivo, de, configuração, do, apache, pronto, aqui, é, esse, vocês, do, app, serve, ele, já, está, completo, porque, eu, uso, o, app, serve, ele, é, um, servidor, Apache, completo, com, MySQL, com, tudo, e, ele, é, bom, porque, ele, é, leve, não, tem, aqueles, monte, treí, quando, tem, papagaiada, eu, sou, muito, chato, com, essas, coisas, tanto, que, para, instalar, é, só, next, 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 ele, já, vai, instalar, na pasta, correta, e, essa, pasta, aqui, já, está, apontando, todos, os, nossos, exemplos, do, hash, data, ware, essa, pasta, aqui, se, você, usar, o, nosso, arquivo, do, http, conf, ele, já, está, configurado, CGI, então, é, somente, next, 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 aqui, caso, vocês, queira, usar, para, PHP, outras, coisas, senão, pode, desmarcar, e, deixar, só, o, Apache, entendeu, e, eu, recomendo, no, aqui, ele, vai, pedir, você, dizer, um, host, qualquer, você, pode, dizer, um, nome, qualquer, um, e-mail, qualquer, aqui, não, importa, ele, não, valida, isso, porque, isso, aqui, ele, botaria, no, http, conf, aqui, a senha, que, você, teria, no, seu, MySQL, porque, foi, escolhido, lá, atrás, última, opção, é, eu, não, gostaria, que, vocês, deixassem, o, Apache, tartar, sozinho, então, vocês, desmarcam, a opção, serviço, ou, então, caso, vocês, queiram, instalar, ele, como, serviço, vão, no, no, Windows, de, vocês, lá, em, serviços, procurem o Apache, coloque o serviço manual, para você, startar a hora, que, você, quiser, por que, que, eu, falo, para você, startar a hora, que, vocês, quiserem, o serviço do Apache, porque, nos, exemplos, do, hash, dataware, já, tem, os, command lines, para, startar o Apache, quando, você, vai, debugar, e, se, você, parar o debug, ele, fecha o Apache, aí, sempre, o Apache, fica, desligado, então, um exemplo, estaria aqui, vou pegar o CGI, e, mostrar para vocês, o CGI, se, vocês, vierem aqui, em home, parameters, vejam aqui, olha lá, que, ele, já, está, configurado, para, carregar, o, HTTP, conf, e, o Apache, na hora, que, vocês, colocarem, para, debugar, por isso, que, eu, estou, pedindo, para, vocês, instalarem, ele, todo, padrão, colocar, em manual, mas, vai, de vocês, caso, vocês, queiram, deixar, ele, startar, direto, beleza, é, só, ir no, projeto, do, resto, da, é, lá, que, vocês, forem, debugar, e, aí, vocês, vão, ter, que, atachar, o, processo, vocês, não, vão, poder, usar, daquela, forma, ali, porque, se, você, apertar, F9, ele, vai, abrir, fechar, então, vocês, vão, ter, que, vir, Delphi, ao, invés, de, rodar, com, F9, igual, você, faria, se, você, usar, os, os, parâmetros, você, vai, pegar, o, o, seu, processo, aqui, e, vai, ter, que, mandar, anexar, ele, a, um, outro, projeto, né, na, hora, de, carregar, que, o, o, atachar, como, a gente, fala, que, é, isso, da, parte, falamos, sobre, toda, instalação, resta, é, com, dw install, a, instalação, manual, agora, eu, vou, fazer, para, vocês, um, exemplo, de, um, servidor, do, zero, e, vou, falar, um, pouco, sobre, os, servidores, então, gente, eu, vou, mostrar, para, vocês, que, para, criar, um, servidor, resta, da, vocês, não, precisam, de, os, exemplos, porém, os, nossos, exemplos, são, sempre, atualizados, e, estão, sempre, certinhos, e, já, são, prontos, para, uso, mas, tem, gente, pergunta, como, é, que, eu, faria, para, criar, um, do, zero, beleza, vou, mostrar, agora, você, vem, aqui, são, coisas, simples, tá, eu, vou, até, abrir, um, segundo, delphi, porque, eu, vou, só, copiar, o, nome, de, uma, de, uma, classe, para, gente, mas, está, aqui, ó, vamos, lá, vou, criar, uma, vcl, application, por, enquanto, ele, está, abrindo, segundo, delphi, suponhamos, que, nós, vamos, criar, um, servidor, rest, é, bem, básico, como, aquele, que, existe, ali, no, no, data, snap, que, vem, para, vocês, basicão, lá, naquela, aplicação, de, wizard, que, eu, nem, considero, aquilo, porque, o, nosso, comitter, amigo, aí, parceirão, o, brito, está, fazendo, wizard, de, servidor, para, o, rest, da, web, que, vai, mandar, um, servidor, dos, nós, que, é, mais, bonito, porém, eu, vou, mostrar, para, vocês, aqui, eu, vou, um, servidor, do, zero, então, o, que, a, primeira, coisa, né, o, que, eu, quero, que, esse, meu, servidor, faça, eu, quero, que, ele, só, consuma, dados, via, aqueles, nosso, componentes, query, aqueles, nosso, componentes, dataset, que, é, o, que, nós, chamamos, de, dbware, eu, quero, ele, servidor, só, consuma, eventos, ele, só, processa, informações, eu, quero, mandar, xml, para o, meu, servidor, ele, não, vai, consultar, nada, de, banco de, dados, eu, quero, consultar, xml, eu, quero, fazer, operações, beleza, então, você, não, precisa, dos, componentes, dbware, mas, esse, servidor, aqui, vai, ser, um, servidor, base, então, vou, vir, aqui, vou, a primeira coisa, que eu, vou, é, na paleta, service, do, hash, data, ware, eu, vou, escolher, primeiro, o, stand alone, server, nosso, qual, o, nosso, stand alone, server, é, esse, componente, aqui, hash, service, puller, porque, o, hash, service, puller, ele, é, o, nosso, stand alone, serve, ele, é, o, componente, que, nós, usamos, que, então, nós, temos, também, o, servidor, CGI, e, o, zap, que, ele, não, tem, o, ind, porque, ele, não, precisa, ele, não, precisa, http, porque, ele, vai, usar, isso, do, apache, ou, do, i, s, então, ele, só, vai, usar, a parte, o, rest, da, é, a parte, do, dialeto, então, pro, stand alone, server, ele, você, não, precisa, de, empregando, códigos, de, montagem, de, servidor, porque, ele, já, vai, fazer, tudo, isso, para, você, ele, já, tem, o, código, embarcado, de, codificação, de, dados, que, eu, vou, explicar, sobre, isso, em, code, de, transferência, de, dados, ele, tem, uma, série, de, situações, internas, já, pré-prontas, de, tráfico, JSON, do, rest, data, do, sistema, de, eventos, do, rest, data, data, então, para, você, não, precisar, de, saber, rest, JSON, nós, já, embarcamos, tudo, isso, em, componentes, para, vocês, então, esses, componentes, igual, agora, nós, vamos, apresentar, o, servidor, são, justamente, o, elo, facilitador, eles, é, que, fazem, vocês, serem, abstraídos, da, dificuldade, da, criação, e, manipulação, de, dados, com, esse, componente, você, já, tem, o, servidor, todo, pronto, você, tem, que, colocar, muitas, poucas, propriedades, em, uso, a, primeira, delas, é, eu, vou, precisar, de, SSL, se, eu, for, precisar, de, SSL, você, tem, que, configurar, as, propriedades, relativas, ao, SSL, no, servidor, pronto, já, tem, tudo, isso, configurado, mas, estão, aqui, caso, vocês, queiram, olhar, você, tem, versões, de, SSL, que, você, pode, rodar, chave, privada, a, senha, da, chave, privada, entendeu, e, vários, outros, métodos, e, situações, que, você, vai, configurar, do, SSL, para o, servidor, funcionar, aqui, é, algo, muito, importante, é, a, porta, do, serviço, do, hash, data, é, a, porta, que, vai, ser, usada, para, poder, falar, com, todos, os, componentes, hash, data, é, com, dbware, com, cliente, puller, com, dw events, com, todos, os, componentes, do, hash, data, é, essa, é, a, porta, do, servidor, de, internet, do, servidor, de, http, porque, essa, porta, daqui, caso, você, use, Apache, o, componente, CGI, não, vai, ter, essa, porta, por, que, porque, ele, não, tem, componente, de, HTTP, ele, vai, usar, isso, do, Apache, do, I, S, então, eu, vou, fazer, o, que, o, dialeto, eu, consigo, interpretar, os, comandos, direto, do, I, S, ou, do, Apache, usando, CGI, nativo, ok, então, essa, propriedade, é, a, porta, do, seu, servidor, aqui, nós, teremos, a, parte, da, autenticação, do, servidor, essa, autenticação, é, uma, senha, que, é, usada, no, servidor, hash, da, tal, é, para, poder, não, deixar, os, métodos, serem, consumidos, por, qualquer, um, então, para, uma, pessoa, conseguir, consumir, o, seu, serviço, de, hash, da, tal, é, além, dele, ter, que, ter, o, seu, IP, a, sua, porta, ele, também, vai, ter, que, ter, a, senha, que, você, criar, e, o, nome, de, usuário, que, você, criar, para, poder, o, resto, da, senha, o, nome, usuário, do, web, service, e, no, aplicativo, de, vocês, para, vocês, terem, segurança, isso, aqui, é, um, nível, de, segurança, ok, explicado, isso, você, tem, agora, a, propriedade, de, encodificação, o, que, encodificação, isso, daqui, é, a, propriedade, que, vai, dizer, o, tipo, de, carácter, que, eu, hash dataware, então, se, você, tiver, um, cliente, hash dataware, em, ASCII, que, ele, é, a, metade, do, tamanho, do, unicode, não, se, preocupe, use, servidor, em, ASCII, também, ah, mas, não, problemas, com, unicode, não, tem, porque, o, hash dataware, resolve, isso, usando, essa, propriedade, que, é, encode strings, o, encode strings, todas as strings de banco de dados, todos os campos strings de banco de dados, eles são transformados em base 64, no cliente, ou no servidor, antes de serem transferidos, então, ele é mantido o carácter unicode original, na hora de transferir em base 64, e quando ele é transferido pelo ASCII, ele é reduzido justamente por isso, porque nem todo JSON vai ser o base 64, somente as strings, e isso daí, quando você adiciona, somado, né, a compressão de dados, você ganha grande velocidade, na hora de transportar esses dados, e do outro lado, o cliente vai entender, quando ele recebe ASCII, na decodificação, que é aquele, dado base 64, é o unicode decodificar o carácter corretamente, quando ele for gerado, então, aqui você já tem as explicações básicas do Service Pooler, agora nós vamos colocar ele em operação, como que eu coloco ele em operação, eu vou colocar um button na tela, a porta eu vou deixar aquela ali mesmo, então, eu não vou colocar edit, vou pegar, vou colocar um button na tela, ok, e vou fazer isso aqui, primeiro eu vou mostrar a propriedade mais importante para vocês, é essa aqui, server method class, a server method class, essa propriedade aqui, é a que vai apontar para o seu data module de hash dataware, então, primeiro nós vamos criar um data module de hash dataware, eu vou pegar aqui para vocês, vou criar aqui em Delph, aqui um older, Delph Files, data module, ok, vou salvar toda essa aplicação, porque eu vou precisar de fazer uma alteração no data module do Delph, que é somente trocar a classe, é uma coisa até idiota, mas é porque eu não coloquei ainda visualmente isso, depois eu vou ver com o Brito, para ele colocar para vocês ali no menu, mas não há dificuldade, é facinho, eu vou salvar todo o projeto, para poder realizar esse processo, vou salvar na pasta temp aqui, vou salvar tudo aqui dentro, ok, salvando o nosso projeto, salvei o nosso data module, ok, eu abri o hash dataware, por isso mesmo, por que, eu vou pegar aqui, e vou mostrar para vocês como é fácil, você criar um data module de hash dataware do zero, como eu estou fazendo aqui para vocês, eu não vou copiar nada daqui, nem um componente, nada, eu vou mostrar toda a criação para vocês, de todos os processos, não vou ficar executando, o projeto inacabado, mas vou mostrar todo o consumo para vocês, para vocês virem em funcionamento, a única coisa que eu vou pegar, aqui, é isso daqui, a nova classe, que é a classe do nosso data module, vou tirar essa classe que está aqui, ok, salvei com essa nova classe, mas ainda falta, isso daqui, a declaração, da, o data module, dentro do nosso novo data module, aqui também, salvei esse data module, fechei ele aqui no editor, vou ajustar nosso projeto aqui, para tirar o data module do auto create, em forms aqui, que o Delph coloca, e agora eu vou abrir, quando eu abrir o data module, vejam que esse data module, não vai mais ser um data module, igual um data module do Delph, que vocês estão, que vocês estão acostumados com ele, ele já se transformou, num data module de hash dataware, e isso daqui, eu vou mostrar para vocês, porque o data module de hash dataware, ele tem propriedades do hash dataware, que são essas daqui, onmassive process, onreply event, e onwellcome message, então esse data module, já foi transformado, em data module do hash dataware, agora eu vou pegar, esse data module aqui, vou declarar ele aqui, no nosso Delph, não posso botar no uses aqui, como posso botar, aqui em cima também, tanto faz para mim, vou colocar aqui, vou pegar ele aqui para nós, como eu disse para vocês, essa é a server method class, server method class, é uma classe, que vai ser criada, toda vez que a requisição, do client acontecer, então, resumidamente, você fez uma conexão, no hash dataware, ele vai vir aqui, vai pegar esse data module aqui, vai criar um data module, desse daqui na memória, para aquela conexão, e tudo que tiver dentro dele, vai ser processado, como vocês quiserem, é por isso que a gente, está usando esse data module, agora eu simplesmente, vou fazer isso aqui, mandar, ativar, eu vou colocar, not active, que ele ativa e desativa, então, com isso daqui, você já tem um servidor, hash dataware, totalmente funcional, mas ainda não tem nada, dentro dele, então, para a gente, ter alguma coisa, para fazer com ele, eu vou fazer isso daqui, vou pegar aqui, no nosso, data module, do hash dataware, ok galera, vou tirar isso aqui, vou vir aqui, vou clicar, em service, vou pegar aqui, e vou criar, um evento, para teste, então, esse daqui, é o container, de eventos, do hash dataware, ontem nós explicamos, sobre ele, então, vou clicar nele aqui, vou criar um evento, que o nome desse evento, vai ser teste, e, o resultado, vai ser um parâmetro, que nós vamos criar aqui, result, vai ser um parâmetro, string, somente de saída, igual nós explicamos ontem, na aula anterior, e vou criar aqui, para a gente, um evento, para esse teste aqui, que vai resultar aqui, param, ponto, itens string, que a galera, vai ter, eu só estou, deixando ele compilar aqui, que ele vai reclamar, de algumas units, que ele não adicionou, que é um exemplo, do dwparams, então, eu vou adicionar, manualmente, aqui, essa unit, que é a, json objects, do, do hash dataware, que é essa aqui, então, eu já vou adicioná-lo aqui, e agora, ele já vai ter, dwparams, para vocês usarem, ó, itens string, essa propriedade, aqui, dos dwparams, é como se fosse, o param by name, aí, eu coloco aqui, o nome, ó, do param, que eu acabei de criar, lá, visualmente, igual, todos viram, vem aqui, as string, ó, os pontos, o famoso, hello world, ok, para que, entendeu, para que todos, brinquem a vontade, vou até fazer diferente, esse aqui, é muito manjado, então, aqui, é mais a nossa cara, vamos, testar, esse servidor, em funcionamento, ok, vou pegar aqui, vou, vou pegar aqui, vou, rodar, esse servidor, em delph, para mostrar, em funcionamento, para todos vocês, está aqui, o antivírus, já está, dando uma vasculhada, no nosso executável, após o antivírus, quem vai, reclamar, é o, o famoso, firewall do windows, né, que eu estou deixando, tudo ligado, para todo mundo ver, que as operações, funcionam direitinho, e tudo no método, bem, funcional, está aqui, o nosso servidor, ok galera, ó, vou mandar ligar, deixa eu ver aqui, se eu coloquei, o código do, do active, true, porque o firewall, não, não reclamou, vou só ver aqui, se está tudo ok, tá gente, ó, pode ser, porque eu já uso ele, não, estava true mesmo, não, estava true mesmo, galera, então, está aqui, ó, de falso, virou true, vou fazer um teste, aqui, para a gente, vou no próprio navegador, localhost, 882, barra, test, está aqui, já pediu autenticação, e já respondeu, para nós, o nosso servidor, de hash, dataware, está aqui, para vocês, ó, esse é o servidor, que nós acabamos, de criar, de hash dataware, então, ele já está, respondendo, e funcional, inclusive, esse daqui, é o evento, que nós acabamos, de criar, vocês viram, que no hash dataware, para poder criar, um servidor, tecnicamente, se requer, muito pouco, código, entendeu, é muito pouca coisa, vejam, que esse servidor, já está funcional, essa daqui, eu já acabei, de responder, para vocês, que é, isso daqui, que estava ali, e caso, vocês queiram, ver, o resultado, da string, está vendo, a string, aqui, o nosso base64, que ela está, codificada, em base64, vou, decodificar, aqui, para a gente, está aqui, decodificando, a nossa string, do base64, vejam aqui, o resultado, então, aquela string, de retorno, está aqui, e o resultado, dela, está aqui, está, o parâmetro, de retorno, e o nosso servidor, já está, totalmente, pronto, e funcional, beleza, beleza, mas, esse servidor, ele só atende, ao sistema, de eventos, ok, ok, para, eu poder, consumir, eventos, você já tem, o server, eventos, mas, para eu poder, consumir, os componentes, DBWare, no cliente, eu preciso, de outros, componentes, quais são, os componentes, na paleta, CoreDB, você tem, os componentes, do client, né, que é o database, e outros, mas, esse aqui, é muito importante, o REST, puller DB, o que é o REST, puller DB, o REST, puller DB, ele é o componente, que faz, a conexão, entre o seu, conector, de banco de dados, e a sua, requisição, de chamada, dos componentes, DBWare, do cliente, porque os componentes, DBWare, eles falam, no cliente, aí eles vão falar, do cliente, ele fala, do database, do cliente, com o puller, o puller, que é esse, componente padrão, que vai receber, qualquer tipo, de comunicação, para qualquer tipo, de conector, ele tem, um intermediário, para poder, conseguir, falar, com o banco de dados, da sua aplicação, então, exemplo, no nosso caso, nós vamos usar, o FireDAC, então, eu venho aqui, e coloco um driver, de FireDAC, então, aqui eu tenho, um puller, que recebe, geral, a comunicação, geral, da aplicação, cliente, que for, falar com esse puller, depois eu vou ensinar, como, esse daqui, é o driver, então, o driver, eu tenho que escolher, esse driver aqui, no puller, vejam aqui, olha lá, REST driver, eu venho no puller, e digo, quem é, o driver, que eu estou usando, estou usando, o driver, FireDAC, porém, vocês vejam, que o driver, FireDAC, precisa de uma, conexão, aí, vem aquela, aquela ladainha, do FireDAC, né, vocês tem que vir, criar um, um FD Connection, aí, o FD Connection, tem os links, e toda aquela, papagaiada, um transaction, não, vocês vão, preparar, a conexão, suponhamos, que vocês, usem, é, BIM, aí, no caso de vocês, FireBird, tem que ter, tudo isso, daqui, dentro do Data Module, para, falar no FireDAC, né, quem conhece, o FireDAC, sabe, e aí, entra, o REST DataWare, não vai falar, com todos, esses componentes, ele só vai falar, com a sua, conexão, então, aqui no REST driver, é só, você vir aqui, ó, e escolher, a conexão, então, esse servidor, ele já tem, um puller, o puller, fala com o driver, que fala com a conexão, então, caso eu quisesse, ter, duas conexões, eu simplesmente, teria, dois jogos, de componentes, olha lá, agora, eu tenho um puller, dois, que fala com o driver, dois, que fala com a conexão, dois, então, no nosso cliente, suponhamos, eu vou vir aqui, só para mostrar para vocês, o puller, tá gente, vou vir aqui, vou deixar ele carregar, esse, esse servidor, e eu abri, esse project group, foi justamente, para poder, mostrar algumas coisas, em operação, com o servidor, padrão aberto, para vocês, e aí, eu, vou mostrar agora, o puller rodando, olhem aqui, carregou o servidor, abriu o servidor, vou pegar, uma aplicação cliente, aqui, qualquer, só para, já mostrar, o puller, para vocês, né, essa aplicação, ela já tem, os componentes, DBWare, o, client project, ele já é um exemplo, do hash, dataware, já com os componentes, DBWare, então, eu vou apontar lá, para aquele nosso, servidor, né, como ele é todo padrão, e ele está todo em localhost, vai ser, só, mandar localizar, vejam aqui, o database, lembra o que eu falei com vocês, que o database, vai falar com o puller, então, então, é isso aí gente, esse database aqui, está falando com aquele puller, que é no caso da gente, esse database, você que vai dizer, com qual puller, ele vai falar, então, exemplo, nessa propriedade aqui, olha lá, o puller name, se você estiver apontando, para a porta do servidor, para o nome de usuário dele, sem, e para o IP dele, que é essa propriedade aqui, quando vocês virem aqui, no combo box, vejam que aparece, os dois pullers, olha aqui, está vendo gente, cada puller desse aqui, representa uma conexão, de banco de dados, que a gente criou, lá no nosso servidor, entenderam gente, então, o seu database, vai falar, com o puller no servidor, o puller fala, com o driver, que fala com o seu banco, essa é a rotina, do resto da talé, eu quero falar, com dois, conectores de FireDAC, que estão em, dois bancos fixos, lá diferentes, você pode escolher, o puller aqui, ele já vai funcionar, por isso que eu mostrei agora, os componentes, DBWare funcionando, então, aquele nosso servidor, agora é um servidor, completo, tanto de eventos, quanto DBWare, vocês viram, que eu não preciso, escrever códigos, para poder botar ele funcionando, porque ele é todo hard, e aqui no database, para consumir, é somente, eu vir aqui no DBWare, e apontar para o puller, evento, é só eu vir, e usar os eventos, com, o, o novo componente, que nós criamos, que é o, o client events, que eu vou deixar, para uma outra aula, para falar dele, para vocês, ok galera, então, eu vou passar aqui, como nós já criamos, o nosso servidor, já consumimos, com o nosso servidor, colocamos, todos os componentes, na tela, terminando, de dar mais, uma apontadinha, lembrem, o database, fala com o puller, que fala com o driver, que fala com o database, do seu componente, de conexão, essa é a parte do puller, a parte de eventos, vocês tem, o server events, e o client events, que é o modo simples, de você executar eventos, no servidor, como tem um modo, mais complicado, um pouquinho, que é usando esse evento aqui, on reply event, porém, como esse curso de vocês, é para, vocês aprenderem o hash dataware, nos seus recursos, quem usar o, on reply event, ele traz para você, um DW parâmetros, que você pode responder, também, então, você responde, os dados, igual, como se você estivesse, respondendo lá, o outro, que a gente fez, aqui em cima, aqui, que é esse daqui, no evento, eu poderia responder, aqui também, o context, que vem aqui, para você, nessa on reply event, é o nome do método, que está sendo recebido, então, aquele método, teste, que a gente executou lá, viria dentro, dessa variável context, você poderia vir aqui, no on reply event, e, if context, igual, teste, teste, aí, você vir aqui, e fazer isso daqui, daria o mesmo resultado, que deu, lá na, na outra situação, que a gente acabou de fazer, com o server events, e o client events, ok galera, então, eu estou passando, para vocês aqui, mais uma geralzinha, na próxima aula, eu vou falar, para vocês, sobre o massive process, o welcome message, e, como essa aula, ficou grande, eu vou deixar, para a próxima aula, agora, a gente falar, do servidor, isap, apache, cgi, apache, isap, eu já vou começar, com os nossos, próprios servidores, de exemplo, como eu já mostrei, para vocês, a criação, do servidor de exemplo, aqui agora, eu vou começar, agora, a mostrar para vocês, usando os nossos, exemplos, o servidor de app, stand alone, o servidor, cgi, o servidor, isap, então, vocês já deixem, o app serve, instalado, que a aula de amanhã, a gente já vai começar, a brincar com dados, como essa, a gente mostrou, toda a tecnologia, básica, para construir um servidor, e tudo totalmente rádio, espero que vocês, tenham gostado da aula, deem um like, deixem um like, no canal, chamem gente, para o curso, porque o resto da tela, é o futuro, e o futuro, começando agora, valeu aí galera, espero vocês amanhã, valeu galera,